Tudo bom, pessoal? Vamos fazer esse vídeo aqui, responder algumas outras perguntas que nós recebemos e também o Anderson e também o JC e também o Lucão recebendo no canal deles. A gente vai tentando responder todas aqui pra vocês, ok? Antes, eu quero agradecer a Lia, que trabalha já conosco há bastante tempo. Olha que bacana que ela fez. Isso aqui foi uma caixa que ela mesma fez, caixa de madeira. Sugiro que vocês olharem aqui em alto relevo. Super bacana, super trabalho que ela fez. Mas sugiro que vocês mandem uma mensagem pra Lia, pedindo uma dessa aqui pra vocês. Quem sabe ela resolve fazer e mandar uma caixa de porta panetone, mas serve pra muitas coisas. Eu vou guardar bastante coisa aqui. Lia, parabéns pelo trabalho. Ficou muito bacana, muito legal mesmo. Vamos lá. Vou colocar do lado aqui a caixa. E vamos às perguntas e respostas. Primeira pergunta. Posso comprar franquia para fazer visto E2? Sim, pode. Muita gente compra, muita gente estrutura. Mas o que eu sugiro pra vocês? Primeiro, deem uma olhada pra ver se é uma franquia ou se é uma licença. Existe uma diferença aí entre franquia e licença. O contrato de franquia vai obedecer algumas questões. O contrato de licença de uso de marca vai obedecer outras questões. Alguns têm mais responsabilidades. Então, tenta olhar sobre isso. Segunda coisa. Não recomendo, não estou dizendo que não vai passar um visto E2, mas estou dizendo que eu não recomendo uma franquia que já tenha mais tempo de atividade. Então, você vai comprar uma franquia que já estava estabelecida em um determinado lugar e você está simplesmente comprando a licença da franquia de um antigo franqueado. Não acho que isso é bacana e isso pode dar aí um trabalho no E2, porque no E2 você precisa ter o capital em risco. E se aquele business estiver já operando e girando e tudo mais, e o agente de imigração consular entender que aquele business pode ser tocado sem você, remotamente, ele pode negar o seu visto, dizendo que a sua presença ali é irrelevante e que o capital não está em risco. E aí ele pode negar o seu processo, certo? Então, toma cuidado com isso daí. Danieli perguntou se trabalho remoto se classifica pra EB3. Não, não, Danieli. Um dos requisitos do EB3 é que você tenha um contrato full-time com a empresa e que você esteja trabalhando especificamente pra aquela empresa e justamente por isso é que você precisa do seu green card, da sua autorização de trabalho dentro dos Estados Unidos. Trabalhar remotamente em outro país? Não. O que pode acontecer é que essa empresa peça que você vá trabalhar num branch diferente dela. Então você vai, vamos dizer, a empresa está em Nova York, mas ela quer que você vá trabalhar num escritório novo, novo que ela abriu na Califórnia ou que ela abriu na Flórida. Então isso você vai trabalhar remotamente porque você não está dentro da empresa, mas você vai estar dentro do território americano e é por isso que você precisa do visto, certo? Vamos lá, outra pergunta. Quero muito ir morar e trabalhar nos Estados Unidos. Para migrar de forma legal é muito caro? Depende, depende, depende. Porque é o seguinte, se você for por um EB3, por exemplo, e a empresa estiver 100% interessada na sua contratação, ela vai querer pagar todos os custos. Teoricamente, as empresas são obrigadas a pagar todos os custos, né? Mas na prática a gente sabe que às vezes elas burlam um pouco isso. O advogado deve receber da empresa, o contrato deve ser assinado com a empresa, a procuração deve ser assinada pela empresa. Mas a gente sabe que no underground as empresas infelizmente fazem aí uma permuta. Então elas dizem, olha, eu vou ser sponsor no seu visto, vou oferecer a vaga de trabalho para você, mas você vai me pagar esse valor aqui que eu estou pagando para o advogado de outra forma. Eu vou abater mil dólares por mês do seu salário, ou você vai depositar esse dinheiro na minha conta e eu vou depositar na conta do advogado, ou eu vou abater isso aí de uma outra forma com você, nós vamos fazer um contrato de mais longo prazo. Enfim, eles dão uma forma ali de se garantir nessa história para não ficar no prejuízo caso a pessoa queira sair, e também não ficar no prejuízo caso o visto venha a ser negado. Então, sim, é obrigado a empresa a pagar nesse caso, mas não necessariamente eles cumprem isso à risca. De outras formas, não é tão caro, depende do tipo de visto, depende da sua qualificação, depende do seu histórico escolar, do que você pretende fazer dentro dos Estados Unidos. Então, assim, a melhor coisa para você fazer é conversar com um advogado de imigração da sua confiança, e ele vai encaixar em você a melhor forma jurídica de visto possível para que você possa, aí sim, fazer a sua matemática e ver o que pode ser mais caro e o que pode ser mais barato para você. Certo? Bia. Bom dia, quem tem nacionalidade portuguesa, tem alguma chance maior de conseguir ficar? Imagino que nos Estados Unidos. Bia. Não, não. Existe aí o projeto Amigos, que está tramitando pelo Senado, já foi aprovado na Câmara. Nós temos uma grande expectativa com relação a isso, porque vai abrir, sim, a possibilidade de Portugal entrar junto ao tratado do visto E2, vai trazer um outro braço de possibilidades para o português, que com certeza absoluta vai ser muito bacana, mas infelizmente ainda não está sancionado isso, não está em vigor, a gente precisa esperar um pouco mais. Mas por enquanto, não. O único benefício, que na verdade eu não enxergo como benefício, mas o único benefício que eventualmente o português teria a mais dentro dos Estados Unidos, seria poder entrar com esta. Mas lembra que esta não muda, altera ou ajusta status, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente faz esse tipo de aplicação, certo? Henry. Vale a pena ir de turista, ir para estudante e depois EB3? Henry. Não gosto disso, tá? Já falei isso em vários vídeos, porque o que acontece? Quando você entra dentro de um país, eu não vou falar só Estados Unidos, quando você entra em qualquer país, o agente vai anotar ali o que você está falando para ele, né? Então, você está vindo para cá para quê? Ah, estou vindo para ver o Mickey. Legal, está entrando a turismo para ver o Mickey. E aí você muda. Pô, mudei de ideia, mudei para estudante. Caramba, mudei de ideia de novo. Mudei para EB3. Você tem mudado muito de ideia. E essa inconstância, essa instabilidade nos seus planos para os Estados Unidos, elas vão ser questionadas na sua entrevista do Green Card. E eles podem sim negar. Eu fiz um vídeo agora, uma semana atrás, duas semanas atrás, falando sobre isso, né? As divergências do que você disse na sua entrada com o que você disse durante a sua estadia e na hora da sua entrevista. E eles podem sim negar e eles podem sim te mandar embora por causa disso e podem sim cancelar o visto que você tem ou o status que você tem naquele determinado momento. Então, eu não gosto desse tipo de situação. fala direto o que você quer. Declara claramente desde o princípio a sua intenção e aí as coisas vão andar mais tranquilas. Certo? Vamos lá. Eduardo, é difícil arrumar trabalho nos Estados Unidos estando no Brasil? Eduardo, depende. Eu tenho vários casos. Se você for visto, for ver o vídeo que eu fiz com o Eduardo Matos aqui no nosso canal, o Edu contou que a empresa foi buscá-lo no Brasil e foi sponsor dele desde o primeiro minuto. Ele não tinha intenção e nem fez força nenhuma para chegar nos Estados Unidos. Mas o Edu é uma exceção. A regra é que as pessoas realmente tenham que garimpar e procurar e ir atrás e ver o que acontece e tentar achar e conversar e negociar e é um processo além de ser burocrático é complexo e longo também. Então, assim, não é tão simples mas é possível. A gente recebe todos os meses pelo menos dois, três casos de pessoas EB3 principalmente EB2 às vezes mas EB3 principalmente de pessoas que estão no Brasil e conseguiram sponsors nos Estados Unidos e estão fazendo o processo via Brasil enquanto eles estão no Brasil. Então, é possível mas você tem que garimpar muito tem que ralar muito e tem que correr muito atrás disso. Como funciona o L1? Minha esposa pode trabalhar? Aí, ó. Os homens colocando as esposas para trabalhar agora. Bacana, eu acho bacana isso. eu acho que eu sempre tive essa visão, né? Eu gosto muito dessa história de direitos iguais e deveres iguais também. Eu acho que a família ela cresce muito quando os dois se completam e se suportam, né? Às vezes, poxa, mas eu não consigo... o homem ou a mulher não consegue trabalhar porque tem uma série de outras responsabilidades seja dentro de casa seja com filhos ou seja com o que for bacana o outro vai lá rala, mas assim eu acho que é sempre legal esse equilíbrio e eu brinco muito com isso com as pessoas. Então, vamos lá. Como funciona o L1? O L1 é a transferência do sócio, gerente, gestor, administrador da empresa brasileira ou de outro país para a subsidiária ou coligada americana ou filial. Mas eu não gosto muito da filial, da figura da filial de uma empresa brasileira nos Estados Unidos por questões tributárias. Então, mas também poderia ser uma eventual filial. Quando você faz a transferência desta pessoa essa pessoa necessariamente precisa ter um cargo gerencial um cargo diretivo um cargo de liderança. Não adianta você transferir o sócio, gerente, gestor ou administrador dessa empresa para um cargo de faz tudo. Ele não vai ser aprovado. Esse L1 não vai ser aprovado. Você precisa fazer um investimento. Você precisa que essa empresa esteja operante dentro dos Estados Unidos. Precisa ter um número de funcionários já qualificados e já selecionados e já contratados para essa aplicação. e esse visto vai ter validade de um ano no primeiro ano depois você prorroga você estende ele por mais dois anos possível por mais dois anos e aí sucessivamente você vai fazendo algumas outras alguns outros ajustes até a pessoa de repente pegar um green card. Eu tenho um vídeo falando bem detalhadamente sobre visto L1 quem quiser procura no canal tem bastante bastante informação E sim há o visto L2 que é dado para cônjuge e filhos na verdade lembrem cônjuge não é dependente cônjuge é acompanhante e os filhos são os dependentes menores de 21 solteiros e não emancipados sim o cônjuge vai poder trabalhar normalmente aonde ela quiser eu costumo dizer até que o visto L2 é mais divertido do que o L1 porque ele te dá uma gama de possibilidades de trabalho de liberdade que o L1 muitas vezes acaba travando aí certo? Vamos lá Verdade que não pode mais pedir ajuste de status no EB2 NW Nossa esse assunto caramba muita gente perguntando sobre isso vamos lá Não não é verdade você pode pedir o ajuste de status sim no EB2 NW a única coisa que você agora precisa olhar o Priority Date hoje nós estamos no dia 20 e no dia 20 de dezembro ele está com um Priority Date para 1º de novembro ou seja nós estamos aí com um delay de mais ou menos 30 dias o que na minha concepção não é nada preocupante mas a gente tem que ficar sempre olhando para ver quanto vai ser esse delay e o como que a gente vai ajustar isso de cliente a cliente e lembra que isso aí é válido para os processos novos os processos antigos continuam com a mesma data de protocolo anterior isso vai valer apenas para os processos novos certo vamos lá Pedro arquiteto com 25 anos de experiência poxa Pedro não entendi o que você quer com isso mas enfim ok arquiteto com 25 anos de experiência não sei se você está procurando emprego nos Estados Unidos ou se você está com alguma coisa vou imaginar com um currículo um desse aí vou imaginar que você quis dizer que você tem esse currículo e que você quer algum tipo de visto sim existem vários vistos cabíveis para arquitetos com mais de 5 10 15 20 anos de experiência com certeza vistos de habilidade principalmente como um EB seja um EB1 seja um EB2 ou de repente até um EB3 se você tiver uma oferta de emprego cabe aí um EB2 se você eventualmente tiver uma outra cidadania cabe em diversos vistos aqui eu acho que vale a pena você conversar com um advogado de imigração ele vai analisar outros requisitos do seu currículo que são super importantes e aí ele vai poder direcionar você para o visto que é mais adequado mas com certeza nível superior com 25 anos de experiência com certeza absoluta tem uma gama bastante grande aí de vistos que podem se encaixar para você certo? Ana por onde começar a se planejar? Ana essa é uma excelente pergunta e eu sempre respondo ela da mesma forma porque muita gente me pergunta eu acredito que a forma de você começar a se planejar melhor que existe no mundo é você conversar com um advogado de imigração antes de qualquer coisa primeiro porque ele vai te direcionar para o tipo de visto que você vai se encaixar e aí é que toda matemática vai começar por exemplo se você se encaixar para um E2 você vai precisar necessariamente fazer uma reserva financeira para o seu investimento porque o E2 vai exigir o investimento se você se caracterizar para um L1 você vai ter que estruturar a sua empresa abrir a empresa nos Estados Unidos montar o business e aí reservar também um caixa para poder fazer essa empresa girar por um determinado tempo manter essa empresa por um determinado tempo se você se encaixar para um EB você vai precisar ter só o dinheiro da aplicação do visto porque você não vai precisar fazer o investimento imediatamente e você vai ter um prazo para fazer esse investimento então eu sempre digo que a melhor forma de você começar o seu planejamento é através do planejamento financeiro e para começar o planejamento financeiro você precisa saber qual é o melhor visto qual é o visto mais adequado para a sua situação para o seu caso então a melhor forma de você começar qualquer planejamento de imigração para qualquer país é conversar com um advogado de imigração para primeiro de tudo definir qual é o seu visto qual é a sua estratégia de aplicação qual é o custo disso e aí todo o resto vai se abrindo para você certo? Ale Carioca contador com CRC e empresas consolidadas no Brasil como imigrar legal abrir filial boa pergunta né porque aí cabe uma série de outras questões ou Alexandre imagino que seja Alexandre e o seu nome sim daria para você pensar em uma abertura de filial eu não faria filial eu faria aí uma coligada ou alguma coisa uma subsidiária alguma coisa nesse sentido por questão tributária mas sim poderia ser através de um visto L1 com a abertura da coligada ou subsidiária ou até mesmo a filial que você citou pelo que me parece assim a primeira análise caberia sim com certeza mas dependendo do tempo dessas empresas e do tempo da experiência que você tem como contador dono dessas empresas poderia caber um visto IB que vai ser mais barato do que você aplicar um visto L1 no montante total e vai te resolver até concedendo aí um green card para você então existem diversas coisas aqui Alexandre que a gente pode devagar aqui imaginar com esse perfil que cabe muita coisa nele então conversa com um advogado de imigração ele vai analisar o caso em si e vai bater ponto por ponto ver qual é o visto mais adequado para você e que às vezes pode ser até mais barato do que um L1 em razão da sua experiência aqui certo? Última quem não tem formação em curso superior qual o melhor visto? Poxa agora difícil também porque assim existem vários vistos que não exigem formação superior por exemplo se você tiver uma cidadania de um outro país que faça parte do tratado de navegação em comércio com os Estados Unidos cabe um visto E2 se você tiver uma empresa e essa empresa tiver condição de te transferir cabe um L1 se você mesmo não tendo nível superior tiver muitos anos de experiência como empresário cabe um EB2 se não tiver nada disso cabe um EB3 então assim tem diversas situações aqui que podem abrir leques de possibilidades de você imigrar legalmente para os Estados Unidos ou para qualquer outro país muitos países tem também essa grande quantidade de possibilidades de vistos que acabam se adequando dentro do interesse daquele país de chamar realmente trabalhadores e imigrantes que possam ali somar a força motriz do país então eu acho que é importante você analisar o seu perfil por isso que eu sempre digo conversa com um advogado de imigração dá sua confiança e ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho para você seguir qual é o melhor visto para você escolher grande abraço a todos fiquem com Deus deixe a sua pergunta aqui e a gente vai tentando responder uma por uma para vocês obrigado